Os destroços do foguete da China caíram no Oceano Índico, não atingindo nenhuma região habitável como se temia. Mas será que esse medo gerado por essa situação vai virar rotina? A agência espacial americana criticou a China, alegando que o país não respeita os padrões e eleva os riscos para as pessoas. Vamos entender essa história, pois essa discussão pode elevar ainda mais a tensão entre os dois países. Pedaços do foguete da China caíram no Oceano Índico, a oeste do arquipélago das Maldivas, segundo informações da mídia estatal chinesa, no início da madrugada deste domingo, dia 9 de maio. A maior parte dos componentes da nave foi desintegrada na reentrada na atmosfera terrestre. Partes do Long March 5B, de 18 toneladas, reentraram na atmosfera às 10h24, no horário de Pequim, final da noite de sábado aqui no Brasil, e caíram nas coordenadas de 72,47 graus de longitude leste e 2,65 graus de latitude norte, conforme informado pelo Escritório Chinês de Engenharia Espacial em seu comunicado. As coordenadas colocam um ponto de impacto no oceano a oeste do arquipélago das Maldivas. O Spacetrack, baseado em dados militares dos Estados Unidos, também confirmou a entrada na atmosfera da nave descontrolada e o local da queda. A China colocou em órbita o primeiro módulo de sua estação espacial em 29 de abril graças ao foguete Long March 5B, o mais poderoso e imponente lançador chinês. Foi a primeira parte desse foguete que retornou à Terra. Outras 10 missões semelhantes estão programadas até o fim da construção da estação em 2022. A queda do material espacial gerou críticas da Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, que disse Nações que fazem viagens espaciais devem minimizar os riscos para pessoas e propriedades nas reentradas na Terra e maximizar a transparência em relação a essas operações, disse Bill Nelson, ex-senador e astronauta, em nota divulgada após a confirmação do que ocorreu com os destroços. Está claro que a China não está cumprindo os padrões responsáveis em relação aos seus detritos espaciais. As autoridades chinesas alegaram que o giro fora de controle do segmento do Long March 5B representou pouco perigo. Em 2020, destroços de outro foguete chinês caíram em vilarejos na costa do Marfim, causando danos, mas sem feridos. Em abril de 2018, o laboratório espacial chinês Chiangong-1 se desintegrou ao entrar na atmosfera dois anos depois de parar de funcionar. A China vem investindo bilhões de dólares em seu programa espacial há várias décadas. O país asiático enviou seu primeiro astronauta ao espaço em 2003. No início de 2019, pousou um robô no lado oculto da Lua e no ano passado trouxe amostras da Lua e finalizou o Beidou, o seu sistema de navegação por satélite, concorrente do GPS americano. Pequim planeja pousar um robô em Marte nas próximas semanas e também anunciou sua intenção de construir uma base lunar com a Rússia. Essa batalha espacial, entre essas duas potências espaciais, ainda promete muitos capítulos de tensão. Se inscreve no canal para continuar acompanhando as notícias sobre a nova corrida espacial e não perder nada. Até breve!